Música Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia que começa agora. A pesquisa em destaque de hoje fala sobre os direitos sociais em juízo e foi escrita pela doutora em direito Alessandra Gotti. Música Direitos sociais em juízo, mecanismos de aferição de resultado e controle do retrocesso social. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de doutor em direito. Orientado pela professora doutora Flávia Cristina Piovesan. E para o debate que acontece no segundo bloco estão aqui o doutor em educação Célio Cunha e o mestre e doutorando em direitos sociais Márcio Pereira Dias. Obrigada doutor Célio pela presença aqui na TV Justiça. Muito obrigado Mariana e a gente espera poder dar alguma contribuição. Claro, com certeza. Obrigada Márcio. Obrigado Mariana, satisfação toda minha. Bom, e para você em casa entender melhor o assunto de hoje, confira um rápido resumo da tese. O estudo investiga a existência de mecanismos para medir o resultado no processo de concretização dos direitos sociais, sobretudo os que demandam prestações estatais com o objetivo de diagnosticar e coibir o retrocesso social em juízo. Alessandra, agradeço também a sua presença aqui na academia. Eu que agradeço. Bom, e um tema tão bacana, mas eu acho que o pessoal de casa precisa entender um pouquinho melhor, né? O que você quer dizer com direitos sociais em juízo e esses mecanismos de aferição? Na prática isso significa o que? Significa o seguinte Mariana, os direitos sociais são direitos que tem como característica fundamental o atingimento de resultados, porque eles visam criar condições materiais para que a população tenha uma saúde, tenha educação, tenha condições de moradia. Então, na realidade, o que esse estudo busca chamar atenção é para a necessidade de se criar mecanismos para se aferir a esse resultado. Por quê? Porque tanto a nossa Constituição quanto os tratados internacionais que o Brasil ratificou, eles exigem que haja sempre um progresso no grau de fruição desses direitos pela população e proíbem que haja um retrocesso. Então, esse estudo visa discutir essas questões. Hoje, no Brasil, não existe, então, um método para medir a eficácia? O que eu busco chamar atenção é que sim, nós temos o ferramental para que isso seja feito, nós temos critérios para que esse resultado, as políticas públicas sejam mensuradas. O que nós precisamos criar é uma cultura jurídica que dê visibilidade para essa questão. E de onde surge a necessidade ou a vontade de estudar esse tema? Justamente em virtude das minhas pesquisas, tanto na graduação quanto depois no mestrado, eu sempre tive como foco os direitos sociais. E eu identifiquei que o litígio relacionado aos direitos sociais é necessário que haja uma evolução no tocante a forma como os operadores de direito chamam atenção para eventuais retrocessos e para progressos. Na verdade, o que é necessário é que seja chamada atenção para retrocessos nas políticas públicas. A gente ainda não tem uma cultura focada nessa análise. Daí o porquê eu procurei fazer uma tese focada nesse tema, buscar vislumbrar critérios para que fosse possível avaliar as políticas públicas e com isso o operador do direito e também o judiciário terem um ferramental para tornar a discussão em juízo mais racional e mais objetiva. Hoje, na sua opinião, existe um retrocesso? A gente analisando por fora? Ah, nós temos, infelizmente, vários retrocessos, especialmente no momento de crise como nós estamos, com cortes orçamentários em várias áreas fundamentais como saúde, educação. E é necessário que, assim como acontece já em outros países que têm uma estrutura constitucional similar ao Brasil, que essas questões cheguem ao judiciário e que para que elas cheguem ao judiciário, sejam usadas essas ferramentas que são justamente esses critérios para ferir o resultado. E qual foi a metodologia usada nessa pesquisa? A metodologia usada partiu da análise do nosso ordenamento jurídico, da Constituição e dos tratados internacionais. E aí uma primeira pontuação é que no Brasil a gente ainda não usa apropriadamente o ferramental internacional que nós temos. E aqui eu lembro que o Supremo Tribunal Federal entende que esses tratados, eles têm um status supralegal, ou seja, estão abaixo da Constituição, mas estão, inclusive, acima da lei. E, a partir desse ferramental, eu busquei extrair um regime jurídico próprio dos direitos sociais, dando centralidade, num primeiro momento, para os princípios da implementação progressiva e da proibição do retrocesso, que são princípios que dão um colorido especial a esse regime jurídico. Partindo disso, eu avaliei quais eram os mecanismos de aferição, a partir do direito à informação, dos indicadores e do princípio da proporcionalidade, e, por fim, concluí o meu trabalho, analisando em que ponto nós estamos hoje no tocante à análise em juízo dos direitos sociais, e fiz um estudo do direito comparado, buscando trazer novas estratégias para a discussão desses direitos em juízo. Bacana. Bom, Alessandra, você também usou vários livros, uma bibliografia vasta, e indicou três para a gente. A gente separou agora, vamos ver quais são. Direitos sociais são direitos exigíveis, de Vitor Abramovic e Christian Cortes, editora Trota. Direitos sociais, teoria e prática, de José Reinaldo de Lima Lopes, editora Método. Social Rights Jurisprudence, de Malcolm Langford, editora Cambridge University Press. Alessandra, teve algum que merece aqui um destaque, que foi uma base do seu estudo? Eu citaria a obra do Vitor Abramovic e do Christian Cortes, que são duas grandes referências no tocante aos direitos sociais, e que busca, em primeiro momento, desmistificar a diferença que se faz entre os direitos civis e políticos, como o direito à vida, o direito de votar e ser votado, e os direitos sociais, como é o caso, como nós já comentamos, o direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. Qual é essa desmistificação? Todos esses direitos, eles geram custos para o Estado, né? Só para se pensar, o direito ao acesso à justiça requer todo um aparato de tribunais, o direito de votar e ser votado, todo o sistema eleitoral. Então, assim como o direito à saúde, direito à educação também exigem recursos, esses direitos também exigem recursos, de modo que ambos os tipos são exigíveis. Então, esse foi o pontapé inicial do trabalho, os direitos sociais são direitos exigíveis. E o segundo ponto fundamental, são direitos que necessitam, por ter essa dimensão de atingimento de resultados práticos, que se avaliem esses resultados, né? E que se dê destaque para a proibição do retrocesso, o que deve ser discutido em juízo por meio de estratégias. Então, essa foi uma obra que teve um papel muito fundamental na criação da estratégia da tese. E, Alessandra, a sua tese também virou um livro depois de concluída, né? Direitos Sociais, Alessandra Gotti. É exatamente o que você estudou ou teve também alguma atualização ao longo desse tempo? Foi exatamente o que eu estudei no meu doutorado. Então, esse livro, ele traz todo o fundamento dos direitos sociais. O regime jurídico aplicável aos direitos sociais também fala a respeito dos critérios de aferição do retrocesso. Perfeito. Bom, Alessandra, agora que a gente já entendeu esse tema, fica à vontade para concluir a sua tese aqui com a gente. Como eu disse, é fundamental, quando nós temos diante de nós um direito que requer análise dos resultados, que haja um questionamento quando se estiver diante de um retrocesso. E como nós faremos esse questionamento? Por meio, justamente, da análise desses resultados, o que é feito por meio de critérios de aferição. Então, é importante dar muito destaque para o direito à informação. O direito à informação, ele é central. É importante, então, que haja uma total transparência no tocante ao planejamento, no tocante à alocação de recursos orçamentários, no tocante às políticas públicas, que usemos indicadores para avaliar em que ponto nós estamos com relação ao grau de fruição de cada direito, em que ponto queremos chegar. E, por fim, que isso seja levado de forma criativa ao judiciário e que haja uma abertura do judiciário para avaliação de novas formas de solução desse problema. Quando nós temos diante de nós os direitos sociais, nós temos conflitos que ultrapassam a dimensão bilateral. Então, é fundamental que o judiciário esteja aberto a novas formas de solução, pautado por uma mediação, pautado pelo diálogo com especialistas, com ONGs que levantam grandes informações, para que, com isso, nós consigamos, de fato, avançar na concretização dos direitos sociais no nosso país. Alessandra, agradeço as suas explicações. A gente faz, então, agora uma rápida pausa. Vamos para o intervalo e no próximo bloco tem debate aqui na Academia. Não saia daí! O Academia está de volta e agora a gente começa o debate com o doutor em Educação Célio Cunha e o mestre e doutorando em Direitos Sociais, Márcio Pereira Dias. Bom, doutor, posso começar contigo, então? Pode. Usa, pode. Bom, em primeiro lugar, os meus parabéns à Alessandra, né? Que bom. O Gott fez um excelente trabalho, um trabalho, assim, de alta relevância pública, alta relevância social. Eu gostaria que você pudesse comentar mais, umas duas ou três questões. A primeira é a seguinte, sendo o Brasil uma república federativa, como que você vê, nessa questão que você examinou, uma efetiva articulação entre a União, os Estados e os municípios? Porque todos eles possuem políticas públicas e todos eles também precisam aferir e mensurar o resultado dessas políticas públicas. Como é que você vê essa articulação? Bom, em todos os âmbitos, tanto o âmbito federal quanto o âmbito estadual e o âmbito municipal, é necessário que haja esse diagnóstico do grau de fruição dos direitos e que haja um controle das políticas públicas, que essas políticas públicas sejam mensuradas. E quando nós estivermos diante, não só de um retrocesso, mas também de uma inércia, que essas questões sejam discutidas. É, obviamente, algumas matérias, como é o caso da educação, precisam ser avaliadas em âmbito nacional. E aqui eu chamo a atenção para uma questão muito prática. Esse tema que deu origem a esse livro, que foi objeto da minha tese, não é um tema meramente acadêmico, ele tem consequências muito práticas. Há exemplo da discussão, que é uma discussão presente e extremamente importante, da lei de responsabilidade educacional. Eu estive, no ano passado, na comissão especial que discute essa lei e tive a oportunidade de defender que haja consequências jurídicas para cada cenário encontrado. Essa é uma questão que tem que ser analisada em âmbito nacional. Quais consequências? Se estivermos diante de um progresso no grau de evolução da educação, que haja mecanismos de incentivo. Se estivermos diante de uma inércia, e aí estaríamos diante de um sinal amarelo, que haja um apoio técnico, e aí a União tem o dever de apoiar, tanto tecnicamente quanto financeiramente, os estados e municípios. E se identificarmos um retrocesso, que esse retrocesso seja avaliado. E eu destaco no meu livro, justamente com base nos princípios da implementação progressiva e da proibição do retrocesso, que existem limites argumentativos para o Estado no tocante aos retrocessos verificados. Obviamente, não é todo retrocesso que é inconstitucional, porque um retrocesso traria já um entendimento de que ele seria inconstitucional e haveria inversão do ônus da prova, ou seja, o Estado deveria provar o porquê daquele retrocesso. E dentro desse limite argumentativo, o Estado deveria demonstrar que avaliou todas as alternativas possíveis e que aquele retrocesso pontual, ele é necessário para a conquista mais ampla dos direitos. Então, esse seria uma consequência prática e muito pontual desse trabalho no tocante à educação. Márcio? Doutora, parabéns pela sua tese. O tema é relevante, o tema é atual. O tema é mais do que necessário para o nosso país continuar crescendo e passar por um momento de turbulência que nós estamos vivendo. Na esteira desse preâmbulo, eu gostaria de que a senhora falasse um pouquinho, nos trouxesse exemplos, sobre um tema específico, um capítulo da sua tese que trata sobre o ativismo judicial e a importância do ativismo judicial no contexto da aferição dos direitos sociais. Uma das partes que foram mais gostosas de escrever foi justamente essa fase relacionada, essa parte relacionada aos direitos sociais em juízo. E avaliar o quanto a experiência de outros países tem a acrescentar ao nosso país. Eu chamo a atenção para alguns precedentes da corte colombiana, que enfocaram, que avaliaram políticas públicas e deram uma outra condução para essas políticas públicas. Então, eu destaco no tocante a esse grau de ativismo, uma análise da política, do sistema de saúde da Colômbia. Foi uma estratégia muito interessante em que, a partir da união de várias ações relacionadas a medicamentos, tratamentos, questões que nós temos aqui em grande medida também no Estado brasileiro, a corte teve a oportunidade de avaliar toda a política pública de saúde e avaliar essa política à luz dos parâmetros legais, ou seja, da Constituição, da colombiana e dos tratados internacionais ratificados pela Colômbia. E, com isso, foi estabelecido um diálogo com o Poder Executivo, com a participação da sociedade civil, da sociedade médica e foi reestruturado todo o sistema de saúde da Colômbia, por meio dessa análise que foi feita, a partir de um diálogo entre o Executivo e o Judiciário. E, obviamente, nesse tipo de estratégia, a sentença não põe fim ao processo. É necessário que haja um acompanhamento posterior. Então, é feito um planejamento. Esse planejamento é monitorado constantemente por meio da criação de metas e indicadores para avaliar a sua evolução. É um exemplo muito importante de ativismo que nós tivemos na corte colombiana e que temos agora, em São Paulo, no município de São Paulo, um caso similar, que foi usada essa estratégia de implementação dialógica, em que se discute com o Executivo, mediado pelo Judiciário, a criação de 150 mil vagas em educação infantil. Então, nós, por meio da inspiração do direito comparado, nós já estamos também avançando em estratégias de litigância de direitos sociais diferenciadas. E que, na minha visão, são mais próprias dos conflitos relacionados aos direitos sociais. Doutor Sérgio? Bom, eu acho que você tocou na lei da responsabilidade social. Existe no Congresso Nacional, na Câmara Federal, vários projetos. Existe até uma comissão. Eu também tive a oportunidade de participar de uma dessas audiências. É uma lei realmente importante, até para o cumprimento pleno dos direitos sociais no Brasil. Mas, em algumas passagens da sua tese, você coloca uma questão que eu gostaria que você pudesse também discuti-la e comentá-la junto com a lei de responsabilidade educacional. Você usa aquela expressão, que vem sendo crescentemente usada, que é o atendimento do mínimo existencial. O que é esse mínimo existencial? Se realmente esse mínimo existencial, ele atende também a critérios mínimos, assim, de dignidade humana? E como que a lei, uma lei da responsabilidade social, pode contemplar, então, com metas, esses mínimos existenciais? Em primeiro lugar, eu creio que essa lei, ela pode trazer uma grande contribuição para esse ponto. Na realidade, um dos princípios que eu trago relacionado ao regime específico dos direitos sociais é a necessidade de atingir um mínimo essencial de cada direito. Que é um pouco distinto do conceito do mínimo existencial, que busca extrair do contexto dos direitos sociais alguns direitos. Dentro da minha avaliação, conjugando o direito interno com o direito internacional, é necessário extrair, ao menos, um conteúdo mínimo de cada um dos direitos sociais. Então, no tocante à educação, a educação básica, no tocante à saúde, cuidados básicos de saúde. E eu entendo que a lei de responsabilidade educacional, ela teria que também avaliar em que ponto nós, em que ponto cada ente está, né? Então, em que grau de fruição estamos, se está diante do estado X, do município Y, e, com isso, sempre se buscar progredir, né? Evitando-se inércia e coibindo-se o retrocesso, o que é muito importante. Então, esse diagnóstico, ele vai ser muito feito a cada caso concreto, porque cada estado, cada município estará diante de um patamar, né? De uma situação concreta de fruição desses direitos. O que nós não podemos permitir é que demos passos para trás ou que o estado e o município fiquem estagnados. E aí, eu chamo a atenção para algo que me deixa um pouco preocupada, que é avaliar o uso de uma argumentação focada no plano nacional de educação por parte de alguns municípios, sobretudo na litigância relacionada à educação infantil. A busca por vagas em creche está no ranking da judicialização da educação básica. E o que se verifica é o uso da argumentação no sentido de que essas metas, ou seja, cumprir 50% das vagas em creches deve ser atingido até 2024, né? Quando o plano nacional de educação tem que se demonstrar que as metas foram cumpridas. Na realidade, nós temos uma necessidade de progredir, né? De avançar. Essas metas não podem ser usadas pelo poder público como uma forma de acomodação. Então, esse ponto é um ponto que me chama a atenção no uso de metas nacionais como uma forma de acomodação do poder público. Nós não podemos permitir isso jamais, né? Até em função dessa consideração que eu fiz, de que é necessário avaliar cada caso concreto e sempre buscar uma progressão. Nunca uma estagnação e, muito menos, um retrocesso. Doutora Alessandra, na esteira da sua última fala, nós trabalhamos o quê? Efetivação de direitos sociais, nós trabalhamos um momento positivo de ativismo, mas nós estamos enfrentando uma crise, uma crise de ordem econômica que afeta diretamente os direitos sociais. Eu lhe pergunto, há regresso de direitos sociais? Eu entendo que nós temos que ficar muito atentos a essa questão, sobretudo quando nós vivenciamos um momento com massivos cortes a áreas tão fundamentais quanto a saúde e a educação. E aqui eu lembro de um precedente importante que fez parte do meu estudo, também da Corte Colombiana, no tocante ao controle concentrado, em que se discutia a constitucionalidade de uma lei que buscava reduzir o aporte de recursos para a Seguridade Social. A Corte Constitucional Colombiana entendeu que essa redução não era possível em virtude de ainda não terem sido contempladas todas as pessoas que necessitariam do sistema de Seguridade Social, e que, portanto, essa redução de recursos representaria, na prática, um retrocesso social. Então, eu creio que, sim, nós estamos diante de um momento muito delicado, mas é necessário que, até à luz do dever do administrador de progredir no avanço desses direitos, e aqui eu chamo muita atenção que esse dever é um dever legal, Os tratados internacionais exigem que o poder público utilize o máximo dos recursos disponíveis com vistas a progressivamente avançar nesses direitos. E lembro, mais uma vez, que o Supremo Tribunal Federal tem uma posição majoritária de que esses tratados estão abaixo da Constituição, mas acima da lei, embora alguns ministros, assim como eu, entendo que estão no patamar da Constituição, ou seja, esses tratados teriam status de norma constitucional. Então, é necessário que esses deveres, que nós estejamos muito atentos às prioridades que o poder público vai dar agora, no tocante à alocação dos recursos, e nós estamos justamente no momento de discussão da lei orçamentária, das diretrizes da lei orçamentária, para que avaliemos se, de fato, os deveres estão sendo cumpridos. E se não forem, que os questionemos. Perfeito. Alessandra, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. E o tema de extrema relevância, realmente, parabéns pelo trabalho. Obrigada pela oportunidade. Agradeço também aos nossos debatedores. Doutor Célio, muito obrigada. Também, eu que agradeço o convite, e estaremos sempre à sua disposição. E os nossos cumprimentos também, acho que pela TV Justiça, que vem veiculando, assim, com bastante frequência, acho que temas relevantes para a conquista dos direitos humanos e sociais. Muito obrigada. Obrigada, Márcio, também. Tá bom. Obrigado, Mariana. Obrigado, doutora. É um prazer. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Obrigada. Bom, e que tal você apresentar sua tese ou dissertação aqui no programa? Se interessou? Então, mande um e-mail para a gente. É academia.estf.jus.br Para rever o Academia desta semana, é só acessar o site que você vai ver aí na sua tela. tvjustiça.jus.br Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau.